BABY TV Olá! Onde estão todos? Olá, Sofia! Quem é aquele escondido atrás da árvore? É o Ripa! Olá, Ripa! E isto é? Uma caixa? Olá, Bawo! Sofia, Ripa, Bawo e o dirigível também! Estão todos aqui! Querem brincar? Então vamos lá! Vamos jogar o Adivinha Onde Eu Estava Quem quer jogar? Vamos tentar adivinhar Onde o Ripa Estava Ripa? Ripa! Ah! Você está aí! O Ripa está com uma roupa de piloto Então, onde estava o Ripa? Na praia? O Ripa estava na praia Com uma roupa de piloto? O Ripa Estava no Campo de Futebol? O Ripa Estava no Campo de Futebol? Não! Então, onde estava a Ripa? Ah! Ah! Ripa! Estava no aeroporto! Isso! Muito bem! Olhem! É o jogo da máquina de montagem. O que será que vai fazer hoje? Quem quer jogar? Vamos lá, Bawel! Tem forma de cone. O que será? Talvez vocês saibam o que é. Não? Então, vamos continuar. Ah, agora é colorido. Ah, é um cone de sorvete. Agora todos já sabem. Viva! A nossa pequena máquina de montagem hoje está fazendo cones de sorvete. Olhem, é o jogo da roda. Quem quer jogar? Ripa! Vamos lá, Ripa! Um carro dos bombeiros. Vamos ver de quem é o carro dos bombeiros. Um construtor? O construtor anda num carro dos bombeiros? Não. Vamos continuar. Hum, um chefe? O chefe anda num carro dos bombeiros? Não. Também não me parece. Vamos continuar. Um bombeiro? O bombeiro anda num carro dos bombeiros? Sim, é isso. Então o carro dos bombeiros pertence ao bombeiro. Muito bem! Quem quer brincar o jogo da peça que falta? Vamos lá, Bawo. É uma imagem de um guarda-chuva, mas falta uma peça. Qual das peças é a que falta na imagem? Uma flor? Talvez seja essa a peça que falta. Não. Não bate certo. Hum, um lápis? O lápis é a peça que falta? Não. Também não bate certo. Agora sim, a peça bate certo. Que imagem bonita de um guarda-chuva. Olhem, é o jogo da máquina de montagem. O que será que vai fazer hoje? Quem quer jogar? Vamos lá, Bawo. É redondo. O que será? O que será? Talvez vocês saibam o que é. Não? Então, vamos continuar. Ah! Agora é laranja. Mas o que será? Ah, é um peixe. É um peixe. Agora todos já sabem. Viva! A nossa pequena máquina de montagem hoje está fazendo peixes. Olhem, é o jogo da roda. Quem quer jogar? Ripa! Ripa! Vamos lá, Ripa! Um caminhão de cimento. Vamos ver de quem é o caminhão de cimento. Um cozinheiro? O cozinheiro anda num caminhão de cimento? Não. Vamos continuar. Hum, um médico? O médico anda num caminhão de cimento? Não. Também não me parece. Vamos continuar. Vamos continuar. Um construtor? O construtor anda num caminhão de cimento? Sim! É isso! Então o caminhão de cimento pertence ao construtor. Muito bem! Quem quer brincar o jogo da peça que falta? Vamos lá, Bowel! É a imagem de um relógio. Mas falta uma peça. Qual das peças é a que falta na imagem? Um balão? Talvez seja essa a peça que falta. Não. Não bate certo. Hum, o sol? O sol é a peça que falta? Não, também não bate certo. Ahá! Agora sim! A peça bate certo! Que bonita imagem de um relógio! Olhem! É o jogo da máquina de montagem. O que será que vai fazer hoje? Quem quer jogar? Vamos lá, Bowel! Tem a forma de um retângulo. O que será? Talvez vocês saibam o que é. Não? Então vamos continuar. Vamos lá! Ah, agora é rosa. Mas o que será? O que será? Ah, é uma câmera fotográfica. Agora todos já sabem. Viva! A nossa pequena máquina de montagem hoje está fazendo câmeras fotográficas. Olhem! Sim, é o jogo da roda. Quem quer jogar? Ripa! Vamos lá, Ripa! Vamos lá, Ripa! Uma panela de cozinha. Vamos ver quem usa a panela de cozinha. Um construtor? O construtor usa a panela de cozinha? Não. Vamos continuar. Um cozinheiro? Um cozinheiro? O cozinheiro usa a panela de cozinha? Sim! É isso! Então o cozinheiro usa a panela de cozinha. Muito bem! Olhem para esta bola azul. Quem quer brincar o jogo da imagem escondida? A Sofia quer jogar! O que é a imagem escondida pintada na bola? Hum, também não sei. Talvez vocês saibam o que é. Eu acho que o Ripa já sabe. Não? Está bem. Vamos continuar, Sofia. O que está pintado na bola? Já conseguem adivinhar o que é? Isso! É uma árvore! Muito bem, Sofia! Olhem! É o jogo da máquina de montagem! O que será que vai fazer hoje? Quem quer jogar? Vamos lá, Bao! É um círculo com duas perninhas O que será? Talvez vocês saibam o que é Não? Então vamos continuar Ah! Agora é colorido Mas o que será? Ah! É um despertador Agora todos já sabem Viva! A nossa pequena máquina de montagem hoje está fazendo despertadores Olhem! É o jogo da roda Quem quer jogar? Ripa! Vamos lá, Ripa! Sapatos de palhaço Vamos ver de quem são os sapatos de palhaço Um construtor? O construtor anda de sapatos de palhaço? Não! Vamos continuar Um cozinheiro? O cozinheiro anda de sapatos de palhaço? Não! Também não me parece Vamos continuar Um palhaço? Um palhaço? O palhaço anda de sapatos de palhaço? Sim! É isso! Então os sapatos de palhaço pertencem ao palhaço Muito bem! Olhem para esta bola azul Quem quer brincar o jogo da imagem escondida? A Sofia quer jogar O que é a imagem escondida pintada na bola? Hum... Também não sei Talvez vocês saibam o que é Eu acho que o Ripa já sabe Não? Está bem Vamos continuar, Sofia O que está pintado na bola? Já conseguem adivinhar o que é? Hum... Hum... Isso! É um peleiro! Muito bem, Sofia Olhem! É o jogo da máquina de montagem O que será que vai fazer hoje? Quem quer jogar? Vamos lá, Bowel! Hum... 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 Ah, agora é rosa. Mas o que será? Ah, é um mini veleiro. Agora todos já sabem. Viva! A nossa pequena máquina de montagem hoje está fazendo mini veleiros. Olhem! É o jogo da roda. Quem quer jogar? Ripa! Vamos lá, Ripa! Um extintor. Vamos ver de quem é o extintor. Um cozinheiro? O cozinheiro usa um extintor? Não. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum, um policial? Um policial usa um extintor? Não, também não me parece. Vamos continuar. Um bombeiro? O bombeiro usa um extintor? Sim, é isso. Então o extintor pertence ao bombeiro para ele apagar incêndios. Muito bem! Foi muito divertido. Adorei! E vocês? Hora de ir embora. Adeus, amigos! E aí E aí E aí E aí BABY TV